Música Fala galera do Youtube, tudo beleza? Bom, o vídeo de hoje é pra fazer pra vocês um unboxing aí do Black Ops 2 do Poser e do Dog Tag E eu acabei de comprar um headset novo, então eu queria saber aí a opinião de vocês se o áudio melhorou No momento eu já estou utilizando ele, porque tinha muita gente falando que o áudio estava ruim, que estava muito baixo Então resolvi comprar um headset aí pra melhorar o áudio Então eu queria saber a opinião de vocês se melhorou ou não, ou se está a mesma coisa Eu comprei o Poster e o Dog Tag aí no Walmart, foi quando eu fiz a pré-venda do jogo Veio aí o Poster e o Dog Tag Então não esqueça aí no comentário aí de pôr se o áudio melhorou ou se não melhorou E aí eu estou desembalando o Poster e esse Poster ele é dupla face Ou seja, ele tem uma imagem na frente e uma imagem atrás Na frente, como vocês podem ver aí, é a primeira imagem que lançou do Black Ops 2 do Campanha E aí é a imagem aí do Zumbi, essa foi a primeira imagem do Zumbi Essa imagem aí na verdade é a imagem que aparece na capa do jogo aí quando você comprar E esse daí é o Dog Tag Dog Tag pra quem não sabe é tipo um chaveiro aí onde você pode pôr no carro Ou uma pulseira, pôr no pescoço, na mão, não sei onde você quiser de enfeite aí Mas foi um vídeo bem curtinho, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clique em gostei e não esqueça de avaliar o vídeo Pois a sua avaliação é muito importante E galera, não esqueça de pôr aí no comentário se o áudio melhorou ou não Então é isso aí galera, falou e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança